Música Grande momento! Esse era o vídeo que vocês estavam esperando! Vamos até aquecer aqui, porque é o seguinte... Linhagem que tá na área pra matar a cobra e mostrar a cobra morta, hein galera! Sejam bem-vindos, vamos trocar uma ideia sobre Doutor Estranho, Wanda, América Chaves no Multiverso da Lacrate E sim, o filme deveria se chamar isso, na verdade o filme deveria se chamar Wanda no Multiverso da Loucura Não Doutor Estranho, né? Mas a gente já tá acostumado com essas mudanças estratégicas, mas ó... O nosso canal, ele observa e fala! Então nós vamos trocar uma ideia com spoilers e com lacrate de Doutor Estranho Mas primeiro eu preciso que você dê o like, dá o likezinho, aquele like maroto Na verdade não dá só o like, dá o triple C Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal pra ficar legal Dá um pulo na loja da linhagem, todos os trajes que nós utilizamos aqui estão na loja da linhagem Então o link tá aqui na descrição E também segue a gente lá nas redes sociais Então vamos lá! Como é que a gente vai fazer esse vídeo aqui? Com certeza milhares de canais do YouTube estão falando sobre esse filme Só que como vocês conhecem muito bem a linhagem, a gente vai por uma outra linha De linhagem, a gente gosta de falar sobre coisas que nem todos os canais falam, né? Então vamos começar o seguinte Pra quem acha, tá? Eu dou a primeira aqui André Pra quem acha que a América Chaves não é uma derivada do Capitão América Sinto muito, o primeiro minuto do filme já mostra isso Ó meu querido, a gente respeita muito a sua opinião De que ela não é uma derivada, mas a primeira cena dela mostra a estrela E o close, dá mó close É um close na estrela É igual essa aqui, a estrela Exatamente igual essa É igual essa estrela E ela tem a jaquetinha azul e ela tem América no nome Então assim, fica muito óbvio, né filho? Fica muito óbvio Eu já vou adiantar, peço desculpas de antemão Porque eu tô sem paciência com esse filme Esse filme me decepcionou demais Me decepcionou demais Ele começa com a América Chaves Que é uma personagem muito ruim, tá? Muito ruim, na minha opinião Aí você pode culpar quem você quiser Mas eu achei a apresentação, o desenvolvimento dela Muito fraco para os padrões Marvel Também é um problema A Marvel entregou aquele suco delicioso dos 23 filmes E agora tá faltando poupa, caldo e sabor Tá faltando tudo Então assim, a América Chaves Você tem os ingredientes, mas não tá sabendo usar É, não tá, não tá, tá muito perdido Tá muito perdido O começo do filme que apresenta a América Chaves Eu não gostei muito da atuação da atriz também, tá? Tem algumas coisinhas Tem uma desmaiada, meio morte do Cavaleiro Não é o do Cavaleiro das Trevas É o terceiro, né? É o terceiro do Batman, do Christopher Nolan Que a vila morre Ela também tem uma desmaiada Não gostei E não adianta vir me rotular com as coisas que eu sei Porque a Elizabeth Olsen dá um banho Na atuação Pra mim é o destaque do filme Que a Wanda também é o destaque do filme A Wanda rouba completamente a cena Mas já dito essa Vamos continuar aí, Gabriel Depois a gente fala um pouquinho mais sobre a América Chaves Segundo ponto Shumagorá Galera Que não sabe se é o Shumagorá, né? Ah, é o Shumagorá Ninguém fala que é o Shumagorá É o Shumagorá Agora, vamos lá Vamos lá aqui, ó Eu conheci o Shumagorá em HQs quando era criança Mas eu gostei mais dele em Marvel vs Street Fighter É Porque o Shumagorá aparece E o Shumagorá, ele é um deus governante do caos e de dimensões Chaos Dimension, que é o nome do especial Ele tinha até um especial no Marvel vs Street Fighter, né? Que era apelão Era a life inteira Se pegasse... Era um especial muito apelão E desesperador Ele ativava o comercial O comercial, tô com o comercial na cabeça Ele ativava o especial, só que ele tinha que tocar Você tinha que dar um golpezinho perto do cara E o cara ficava fugindo Era mó desespero Só que quando pegava, malandro Era um Chaos Dimension Era muito legal E o Shumagorá, ele é um vilão de grande proporção no universo Marvel Mesma coisa, ainda falei pro André quando a gente saiu do cinema Cara, fizeram com o Shumagorá a mesma coisa que fizeram com o Starro Fizeram a mesma coisa Transformaram ele num fantoche lá A luta dele com o Doutor Estranho Até que foi legal Mas eu acho que foi uma perda de potencial de vilão E aí a gente entra no outro tópico aqui Que eu não coloquei, mas já abraça A Marvel, ela tá errando demais com o vilão Sim Cara, como essa fase tá ruim de vilão Tá tão ruim de vilão Que o melhor vilão não é um vilão Que é a Feiticeira Escarlate Sim Que ela não sabe o que ela é Se ela é vilã, ora é mocinha e tal Foi uma excelente vilã Foi Foi uma excelente vilã, tá? Eu adorei ela como vilã Mas no final se entende com a outra variante Aí, ah, realmente não tá certo o que eu tô fazendo E aí a gente entra no outro ponto do vilão Que é aquela coisa de tipo Porque todo vilão tem que ter uma saída boa É, isso é verdade Tem que ter uma Por exemplo, o Kang No Loki É Ele morre, mas assim É uma morte É que não é aquela morte assim Nossa, o vilão morreu Não Entendeu? É uma morte que abre o multiverso Pra outros Kangs aparecerem Então eu acho que ainda Eu vou falar até agora Até agora Nós não tivemos um bom vilão Aquele vilão mesmo Cabuloso Nessa fase 4 da Marvel Essa fase 4 da Marvel Ela Ninguém Alguém lembra do Shang-Chi? Bom, eu tô lembrando aqui O Shang-Chi, a Viúva Negra A nova Viúva Negra Que não é escala de jornação O exemplo do Shang-Chi Começa como o pai Aí depois fica bonzinho o pai Isso Aí, sabe Todo vilão tem que Tem que ter uma redenção No próprio filme É, eu acho isso Saco isso, cara Eu acho isso péssimo Porque tem que ter o embate do vilão Tem que ter o vilão Vilão mesmo Não pode Você não pode criar Uma Exacerbação no desenvolvimento do vilão Que é um problema Porque Isso aí que você citou É um problema de outros Porque os vilões Eles estão tendo filme Então É um problema hoje Pra criar vilão Incrível Mas, por exemplo Nós temos o Shang-Chi Nós temos a Viúva Negra 4 A Viúva Negra 4, ó A Viúva Negra da fase 4 Que é a substituição Da escala de Johansson Nós tivemos o Eternos Aí nós tivemos o Doutor Estranho Beleza Ó, deixa eu pegar outro exemplo Que você deu aqui No Eternos No final Quem vira o vilão É o Icares Sim E na própria Viúva Negra A vilã também É, na Viúva Negra O treinador é o vilão Mas depois É Ah, não Pô, toda hora Isso já tá manjado Esse negócio aí É um grande problema De vilão E agora é o seguinte A fase 4 Ela não tá absolutamente Nada boa Tá muito desconexo Tá tudo muito Aleatório O que salvou Foi o Homem-Aranha O Homem-Aranha É o que salvou Tudo isso Bilheteria monstruosa Mérito da Marvel Mérito da Disney De todo mundo Que fizeram um filme ali Muito pra dar certo Agora Agora os outros filmes Eles estão completamente perdidos Não há nenhuma conectividade Então assim Eu Olha Essa fase 4 aí A gente já fala isso Faz tempo, hein Faz tempo Mas tá muito Mas muito aquém Do que o esperado Continuando aqui Já pra deixar vocês no hype Nós separamos os pontos De lacrate Tá Então vai aguardando Que durante o vídeo Tem alguns pontinhos aqui Que é importante A gente tem que ressaltar O ataque da Wanda Alcabatage É legal Essa cena maravilhosa É muito legal Assim, galera A gente não vai ficar aqui Lógico Metendo pau no filme inteiro Claro Porque assim A gente falou É um filme bom Um filme nota 6 É que o que a Marvel fez Quando eu falo Marvel Eu entendo a Disney e tudo Marvel Studios, né Ela direcionou Pro Doutor Estranho Um holofote gigante E isso gerou Uma expectativa gigante É E eu sou um cara Que me frustrei muito Com esse filme Esse filme Pra mim Ele ia ser Aquele que ia apontar A direção Pra Ia juntar Ali Ah, então a gente Vai pra cá Da fase 4 Não tem problema nenhum Fazer um filme Que não tem Nenhuma ligação E tal Só que Prometeram Muita coisa Não, vai ter os Illuminati Não, vai ter isso aqui Vai ter muita ligação Com isso aqui Isso aqui lá E no final Ele Ele acaba Com todas as alternativas Que seriam boas Que ele mesmo criou É Então Essa é a frustração do filme Mas se for ver No contexto geral É um filme legal Um filme nota 7 Passa de ano Efeitos legais Tem cenas legais Atuações do Benedict Cumberbatch As atuações O Wong é muito legal É um personagem muito legal A Wanda Dá um banho Dá um show Elizabeth Agora Pra ser um filme Que seria uma espécie De carro-chefe Não é Da Marvel Deste ano Do UCM É muito fraco Não é Muito fraco Pra mim passa longe De ser um filme épico Ah não É um filme que você vai esquecer Não tem clímax o filme Você vai esquecer É um filme sem clímax Sem alma Isso E a única coisa Que você Que arranca Um pouco de suspiro Um pouco da Da expectativa Pra fora É a parte dos Illuminati Que é o fanservice Mal colocado Que é o auge Da lacrate Que a gente vai falar Já já Então assim Legal a perseguição Como a A Wanda Ou a Feiticeira Escarlate Ela domina O Kamataja Ali de forma Magnífica Controla ali Mesmo Vilanzaça Aí a gente entra Num primeiro ponto Da América Chaves Que é o seguinte Ela faz tudo Sem querer Sim O filme inteiro O filme inteiro Ela faz tudo Sem querer Ela faz tudo Num susto Ah me dá medo Eu abro Eu tô com medo Eu abro um portal Eu tô com medo Eu abro um portal É É o tempo todo Ela correndo Ela fugindo E tal E durante esse Primeiro ataque Da Wanda Que queria Absorver os poderes Da América Chaves Porque ela tem Grandes poderes Ela consegue abrir Um portal E aí eles entram No multiverso E aí num desses multiversos O Doutor Estranho E a América Chaves Eles caem Em uma outra terra Que não é a terra 616 Onde o Mordo É o Mago Supremo É aí Que construiu Todo aquele hype Que a internet Só se falava nisso Nossa Quem quer aquele Negocinho Prateado ali Atacando Tom Cruise É É interessante Tom Cruise Galera esperando Homem de Ferro Superior Só que assim É o seguinte Aqui a gente tem O grande problema Desse filme A expectativa Gerada Não era do Doutor Estranho Não era da Wanda Não era do confronto Da Wanda Com o Doutor Estranho Eram outros personagens Aí que começa O grande problema Porque por mais Que eu adore O Doutor Estranho Do Benedict Cumberbatch Eu acho que a Elizabeth Olsen Ela fez um ótimo trabalho Com o Feiticeira Escalate Os dois Não são personagens Pra segurar Um filme Com a importância Que foi prometida Que é o que a gente Tá falando desse filme Aqui Não tem Não tem Então a galera Começou a procurar Esses personagens Com uma esperança De que Iria entrar Alguém E dali Você poderia dizer Eu até falei isso Que a estratégia genial Seria você colocar ali Dos Iluminatis Colocar um personagem Apresentar-se ele De maneira incrível E você começasse A desenvolver A partir dali Outras facções De personagens Que tem Ali pra compor O futuro O UCM Só que aqui Meu camarada Como o Gabriel falou Já Aí o negócio Ele descamba Essa aqui berra Ele descamba E aí Quando eu falei No vídeo Sem spoiler Que a lacração Destrói O Doutor Estranho É justamente Nessa parte aqui É nessa parte Mas antes Tem a primeira lacrata O primeiro ponto De lacrata É quando A América Chaves Ela vê Conta a história dela Conta a historinha dela Resumidamente Ali Ali é O apontamento Ali é o pedágio Lembrando que Completamente Desnecessário Não conversa Com nada A cena E ainda mostra Uma coisa Ridícula Esdrúxula Como que ela consegue Pela primeira vez Liberar os poderes dela Cara É horroroso Isso conseguiu Ser pior que a lacração Conseguiu Porque Tem pessoas que gostam De vídeo Não liga pra spoiler O negócio é o seguinte Tem uma câmara Tem uma câmara Lá no futuro Na terra que ela caiu Com o Doutor Estranho Que você Ela coloca na tela Assim Na rua A tua memória É As tuas memórias Ela para ali E aí tem duas mães Né Isso aí eu deixo pra você Tá É Lembrando que ela tá com o broche O filme inteiro Tá Aquele brochezinho Que a gente Tá com o broche do movimento A gente tá com o broche do movimento O tempo inteiro LG K66 Aí vem uma abelha Ela toma um susto Abre o portal E as duas mães vão embora Esse é o arco Assim galera Mas muito É uma criança de 3 anos Que escreveu isso Poderia ser uma invasão alienígena Um bicho Uma cobra Um demônio Ou um vilão Um vilão que gostaria De ter o poder dela Igual a feiticeira Queria dominar E grita Mas é muito ridículo Né gente Uma abelha Ah que que ele Não é É revoltante o negócio É revoltante Isso é bem ruim E o desenvolvimento dela é isso Sabe É raso Fraco Fraco jogado na tela aqui ó Pô Ruim Ruim demais Aí o Doutor Estranha e ela vão lá pros Rodrigo Santo Rodrigo Santoro Da terra que eles caíram Eu não me lembro qual que é a terra A Cristine Palmer até fala a terra que eles estão E aí Aquele clichê clássico do chá envenenado É Essa daí Tem mais de 40 anos esse clichê né Doutor Estranha Tudo bem a gente Não tá falando que clichê é ruim tá Mas essa foi Ah não porra Agora ele gosta de mim De repente passa mal Desmaia Foi essa desmaiada Foi Desmaia E aí o Doutor Estranha é preso E levado pro julgamento Onde aparece E aí é o seguinte Aí vem o hype da internet Exato Aí vem o hype da internet A concentração nessa parte Foi muito maior Isso Porque a gente já falou no vídeo sem spoiler Que o momento que a galera tava esperando era esse Só que depois o que fizeram Se tivesse aparecido os Illuminati ali Pum Apareceu Falou umas duas As três besteirinhas Umas quatro Groselha E aí A América Chave dá um pendo Abre um portal Eles vão pra outro lugar Tudo bem Mas é o seguinte galera A América Chave estava preso E o Doutor Estranho lá Passando pelo julgamento dos Illuminati Porque a versão dele Porque a versão dele Dos Illuminati Tinha sido morta Quem matou foi o O Raio Negro Da Fala Maldiçoada Agora eu quero trazer uma resenha pra vocês Que a gente já falou isso no primeiro vídeo O hype que se construiu pra esse filme Foi muito mais Pras aparições dos personagens Do que o próprio filme Exatamente Um grande erro Um grande erro Porque a gente Imagina só o Homem-Aranha 3 E eu vou usar esse exemplo Porque é o mesmo formato Imagina o Homem-Aranha 3 Na cena que aparece o Andrew Garfield Aparece o Andrew Beleza Depois aparece o Toby Beleza E depois os dois somem De maneira imbecil e idiota E o filme continua só com o Tom Holland Ia ser uma bosta Ia ser uma bosta Certo? Então eles continuaram o filme inteiro Tiveram diálogos Aproximação Foi lindo aquilo Agora com os Illuminati não Com os Illuminati Só pra primeiro Colocar o primeiro ponto Formação clássica Dos Illuminati Professor Xavier Homem de Ferro Namor Doutor Estranho Senhor Fantástico E Raio Negro Formação clássica A primeira Segunda formação Dos Illuminati A formação atual Que está agora Fera Pantera Negra Homem de Ferro Doutor Estranho Senhor Fantástico E Raio Negro Essa é a formação Que está atual Nas HQs Então beleza Agora vamos olhar O Illuminati Do filme Vamos olhar aqui Vamos olhar Vamos dar uma olhadinha Vamos olhar Então vamos olhar Senhor Fantástico Raio Negro Capitã Marvel 007 Isso E Capitã Carter E aí tem o Professor Xavier Já começa por aí A Lacrate Porque é Lacrate Não adianta falar Que não é Está bem divididinho Ali né meu Como está dividido Aí beleza Aí está lá Capitã Carter Bonitona Natal Capitã Marvel Ali Irado Tá bom Chega a Wanda Meu Jesus amado E assim O John Krasinski Que fez O Senhor Fantástico Eu estou com vergonha Alheia dele Pelo que aconteceu Com ele Nossa senhora Vergonha Alheia Porque É um cara que Se você olhar Esteticamente Até combina Com o Reed Richards Mas É lamentável O que fizeram com ele Porque chega a Wanda No modo Overpower Sim Darkhold O Escambau Darkhold Dominada Memo No sétimo sentido Super Sayajin 5 E aí vão os Illuminati Chegam os quatro Poderosos Poderosão lá né Raio Negro Capitã Carter Capitã É só Capitã né O Capitão tem É Capitã Carter Capitã Marvel E o Reed Richards Aí o Reed Não não Calma Wanda Não é bem por aí Parará O Raio Negro Fala duas três palavras Ela cala a boca dele E estoura a cabeça dele Não O Raio Negro É humilhado É completamente Humilhado E aí depois Ela destroça o Reed Richards Ela Ela meio Que evapora ele Ela destrói Aí sobra o quem Sobra as duas E aí temos uma luta Ali das três Que teoricamente Deu mais jogo A luta Só que assim Se você for ver Na apresentação Desses Illuminati Eles falam Não o Reed Richards É o maior gênio O maior gênio Ele não se preparou Porque a qualidade Do gênio É estar preparado E resolver as coisas Da forma que ninguém Resolveria Um ser comum Não resolveria Ele deveria ter previsto Ele deve Ele é o maior gênio De onde Porque aí o que acontece Gabriel Aí tem uma luta Que dá jogo ali Da Capitã Marvel E do Capitão Marvel Não seria Claro que não Possível ser ali O inverso não vai E a Capitã Carter Tem uma lutinha ali Legal Só que as duas Também são humilhadas Agora o seguinte O seguinte A Marvel Ela tinha a faca O queijo E a sobremesa E a goiabada Tudo na mão Pra do Illuminati Fazer uma outra coisa De repente Isso é até um spin-off Você junta ali Os Illuminati Brabo Que expulsa A Wanda Junto com a America Chaves Que o do outro estranho Fala assim Não Aqui nesse universo Não Vai embora E é patético É patético Patético A história Desses Illuminati Porque você apresenta Os personagens E você joga Todos fora De uma forma Patética Cara Sabe que me lembrou Me lembrou A cena do Capitão Pátria Quando aparece O herói cego Isso Exatamente Tipo Os caras chegam Mã imponentes Ali Depois A Wanda faz assim Ela destrói Ela humilha Então assim É uma Cara Você poderia colocar ali Uma primeira formação Do X-Men Expulsado a Wanda Já estabelecia ali Um X-Men ou não Então assim Perdeu uma chance De ouro E frustrou Absurdamente Me frustrou Absurdamente Eu acho que muita gente Muita gente Que foi assistir Esperando que daí Desses Illuminati Podia sair Alguma coisa Não saiu nada O que que saiu Lacrate E é por isso que eu falo Que a lacração Destruiu Destruiu esse filme Mas calma que ainda tem mais Calma que ainda tem mais Porque tem ainda O Professor Xavier Cara que absurdo isso Zagalo Zagalaço né Zagalo Coitado O Patrick Stewart O cara tá com 81 anos Eu tenho certeza Que a cena que ele agachou Pra pegar A Foi dublê Era dublê Ele não aguentou fazer aquilo Mas assim Continua incrível Não Continua incrível Ele é expressão A única Que deu um arrepio Foi a musiquinha do X-Men No piano Quando ele veio Quando ele veio Com a cadeira Porque meu Aí ele vai Porra Aí assim Sobra ele né Sobra ele contra a Wanda Aí você fala Porra O Professor Xavier Vai né Vai dar um caldo Vai dar um caldo né Aí ele meio que É uma É uma batalha É um genjutsu né Que assiste o Naruto É uma batalha De ilusão Dentro da mente Aí ele vai procurar Vai lá né Tentar achar O problema da Wanda Tentar libertar a Wanda Eu até deixo pra você Falar o que acontece aí Porque É lamentável Não Assim Simplesmente Ela Ela extermina O Professor Xavier Cara que coisa horrorosa Sabe Assim Os Illuminati Eles foram colocados ali Pra galera Pra galera Fazer vídeo no canal Sobre eles Sim Ah olha só Quem vai aparecer Vai aparecer tal E o mais legal Era que assim Sabe o que é É interessante galera É o seguinte Deadpool Wolverine Homem de Ferro Superior Mas foi comentado Tanto X-Men E olha quem coloca Nos Illuminati Não O Illuminati Ele foi feito Pra ser exterminado Mas Aí você pode até falar Ah não Mas foi por isso Que ele foi feito Beleza Mas é uma escolha errada Na minha opinião Porque você poderia Colocar um outro personagem Grande Ali E começar a desenvolver A partir dali Não precisando fazer Um filme de origem Assim como O Homem-Aranha Do UCM Foi apresentado No Guerra Civil Do Capitão América Entendeu? Você perde uma possibilidade Dourada Uma janela Gigante Nisso E ainda mata O Professor Xavier Cara O Professor Xavier Que é um monstro Pô É muito Sabe É muito É muito bizarro Isso Eu acho Uma falta de respeito Falta de respeito mesmo Mas tudo bem Podia ter colocado A América Chave Sei lá Ela dá um arroto Abre o portal E manda A Wanda Pra outro Deixa todo mundo Vivo Mas não Por exemplo Eu vou dar um exemplo Tenho certeza que a galera É muito melhor que eu Nas teorias Mas se você vai Nos Illuminati Se você tem uma primeira Formação ali Nem deixa os caras Sentados A turma lá Do júri Deixa sentado Vem a primeira Tropa de choque O X-Men Com uma formação Que eles tinham Quando lutavam Contra o Sentinela E joga a Wanda Pra outro universo E fala aqui Não Vai pra outro universo Só isso Já seria Milhões Milhões de vezes Melhor E outra coisa Fanservice Fanservice Tem que fazer direito Porque o fanservice Da Capitac Tá falando Eu posso fazer isso O dia inteiro Nossa Que imprevisível Que brega Que brega Que brega Que brega Tem que fazer direito Não é assim Não é assim Porque os caras Tão achando Porra É a primeira vez Que a mulher Aparece No UCM Tu pega a frase Do Capitão América Pra colocar nela Brega Porque assim Os caras Tão achando Que é só jogar Os personagens De falar Ó Põe aquela falinha Do azul Põe aquela falinha Do azul Pros fãs Ficarem Como a gente Não é O não vi E já amei A gente não gostou Achamos Brega Béssimo Bom Continuando Continuando Terminamos Essa Primeira indignação Aqui Porque a gente É nerdola E a gente Chora Tivemos Uma segunda Perseguição Da Wanda Com o Doutor Estranho Ali no Santoro Rodrigo Santoro Onde ela vai Perseguindo Ela vai se Enfiando E aí vai O Doutor Estranho Com a América Chaves E a Christine Palmer Atrás do Dark Road Aliás A Christina É Christina Ou Christine Cristine A Christine Palmer Ela é humana Com uma Ela vira Mega super power Ela tem Uma habilidade De transitar Nos outros Negócios Que é incrível Ela luta Com o demônio Ali É um negócio Incrível A luta do Doutor Estranho Com o Mordo Foi legal Foi um taijutsu Ali Foi legal Foi bacana Foi bacana Novamente pessoal A direção é legal O Sunheim Entende de direção E aí beleza Depois que a gente Termina essa parte A gente vai Pra parte que O Doutor Estranho Ele vai pra Uma outra Um outro universo Né E a gente tem que destacar As atuações Do Benedict Cumberbatch Como vários tipos De Doutor Estranho Né Ele coloca sempre Uma personalidade Diferente Muito bom E aí ele luta Contra o Doutor Estranho Evil Né Que tem o Jagan Na testa Que é o olho de Agamotto Né Aí tem aquela batalha De nota musical Plástica Teoricamente é bonito Cara Esse qual é a música Eu Eu achei assim Eu achei interessante Mas Sei lá Eu acho que tinha que ser Um negócio mais Agressivasse É Mas não tem Assim O filme ele não tem Essa cena Ele não tem a cena Que Ele não tem a cena herói É um filme de heróico Herói Mas não tem a cena heróica É isso mesmo Aquela cena grandiosa Não tem a cena grandiosa Aquela cena Sabe Que tu fala Caraca Que cena A cena da chegada Do Thor A cena do Do Homem de ferro Vestindo a armadura Pela primeira vez E indo lá Nos terroristas Não tem a cena grandiosa Não tem Mas vamos voltar aqui E aí a gente vai Pro terceiro ato Né Terceiro ato É o seguinte A Wanda Ela já tinha Capturado A América Chaves E aí ela tava Extraindo o poder dela Né Tava extraindo lá O poder dela E aí o Doutor Estranho Como ele tava em outro universo Ele utiliza a magia Do Darkhold Do Darkhold E aí ele consegue É Suscitar aquele que Foi morto Ele consegue dominar o corpo Do cadáver Né Do cadáver Fazendo a menção Ao What If ali E aí ele vai E tal Chega lá Com todas as estratégias dele Papapá Quando ele tá No confronto direto Ali Com a Wanda Que é ele Versus Wanda Papapá Papapá América Chaves Presa O que que acontece Depois Eu até coloquei aqui Assim ó Vamos lá Prestem atenção O Doutor Estranho Ele passou por vários universos Lutou com várias pessoas Foi atrás do livro Livro Vichante Adquiriu magia O livro Vichante sumiu Sumiu Que era o livro Mudou Adquiriu magia É Assumiu a consequência Da utilização do Darkhold Que o negócio Passou por várias Várias consequências Vários papéis E aí no final Ele fala Pra América Quem tem que ganhar Quem tem que fazer o gol É tu Fala assim ó Você que é a camisa 10 Você que vai resolver E aí ele Dá um cuchichinho Aqui na orelha Da um coach Dá um coach Ele faz um PNL Ele fala assim ó Você pode Acredite em si mesmo Você é maior que tudo Vai pra cima A partir daí Ela muda Ela vira a super mega power América Chaves Dá e começa a lutar Contra a Wanda E a resolução é péssima É horroroso Essa cena É péssima É horrível É horrível Porque a Wanda tava super bereza Ali toda E aí você resolve Com ela Ah não ó Olha só sua família Como é feliz É Ai as crianças chorando Ai o negócio tava mó grandioso Ai peraí que eu tive uma ideia Aí veio Ah pelo amor de Deus né meu Eu coloquei até o exemplo Eu criei um exemplo O André criou outro Pra essa questão da resolução De utilizar a América Chaves Pra resolver Porque a América Chaves É igual a Copa do Mundo Todo mundo lembra do Ronaldo Mas ninguém lembra do Rivaldo Rivaldo jogou pra cacete A Copa do Mundo Pra cacete Na final da Copa do Mundo Ele faz o corta luz Pro Ronaldo fazer o gol E chuta a primeira bola E ele chuta a primeira bola Que dá rebote Que dá rebote Mas todo mundo lembra do Ronaldo É a mesma coisa aqui É a mesma coisa aqui O Doutor Estranho faz tudo Mas no final O que resolve é a América Lacrate né malandro É igual É igual aquele jogo Aquele pai Quando o pai tá jogando vídeo A criança ela fica triste Porque não consegue passar da fase Aí tem o chefão né Aí o pai deixa o chefão Com um de life E dá pro filho Dar a última porrada Pra ele ficar feliz É exatamente isso O Doutor Estranho Que deveria finalizar o negócio O filme é dele O filme é do Doutor Estranho E cara O Doutor Estranho Ele Tanto a América Chaves Quanto a A feiticeira Tem mais importância Do que ele Então essa é a conclusão Essa é a conclusão E fica vazio Fica vazio Por que? Porque é Você concordando Que é lacrate ou não É uma resolução Rasa É a mesma coisa Fazer um filme nosso aqui É raso demais Eu sou O Gabriel Eu e o Gabriel Nós somos heróis Aí eu tô aprendendo A controlar os meus poderes O Gabriel já é top de linha Já lutou contra o Thanos Aí o Gabriel se ferra O filme inteiro E eu tô fugindo O filme inteiro O Gabriel se ferra O filme inteiro E no final Vai lá Dá um Hadouken nele Ah meu Sabe É ruim É ruim Decisões tomadas Horrorosas nesse filme Então assim Pode ir Ainda tem E pra fechar Isso Vamos fechar o vídeo O seguinte Pra quem tá achando Que a gente é maluco É Vem ainda a cereja do cake Há um mês atrás Um pouquinho mais de um mês A gente gravou um vídeo Que está em cima da cabeça Do André aqui Falando sobre a Cleia Vocês lembram da Cleia? A Cleia que nas HQs Doutor Estranho morreu Nas HQs E ela se torna A maga suprema Mais poderosa Que Doutor Estranho Inclusive no vídeo Na matéria Diz que ela É mais poderosa Que o Doutor Estranho Ela é filha Ou sobrinha Do Dormamo Quem aparece No final Na cena pós-crédito Na cena pós-crédito A Cleia Olha quem tá aí Parecia a Sindel É a Chalisteron Mas a Cleia aparece Olha só Que coincidência Galera E fala Vamos arrumar aqui O que você fez Isso E aí Ela convida O Doutor Estranho Pra ir Pra aquela dimensão Obscura Onde fica o Dormamo E aí Aparece O Olhinho na Testa Que é ridículo Olhinho na Testa É ridículo Olhinho na Testa Só funciona em mangá Só fica bom em mangá Lição da linhagem Olhinho na Testa Só funciona no mangá E aí E aí Tem Shinran Estão ligados No que eu tô falando Não ficou legal Ficou feio Pra cacete Ficou feio Você pode falar Não, mas Aqui é o Agamotto Ali O Olho de Agamotto Tudo bem Mas é feio Pra cacete Aquele olhinho Na Testa Ficou horroroso E se continuar Vai ser muito horroroso Muito Então a gente colocou Todos os pontinhos aqui Depois dá uma olhada No videozinho da Cleia Pra vocês entenderem Porque tudo indica Pela construção Desse filme E o que a gente Vem vendo Nesta fase vasco Da Marvel Brincadeirinha Que existe a construção Pro arco de guerras secretas Onde o vilão é o Kang E aí tem um confronto De multiversos Mas uma coisa Pra mim É muito clara O multiverso É licença Pra lacrar É licença Pra eu pegar E falar É, mas é de outro universo E aí eu posso apresentar Então um outro personagem Com outras características Com uma outra etnia Com uma outra orientação sexual Isso é licença Da mesma forma Como existe a licença poética Existe a licença lacrate E o multiverso É licença lacrate Nós identificamos E novamente falamos Não é um filme ruim, tá? Não Não é um filme ruim É um filme que você assiste Assiste uma, duas vezes Sabe? Vale no cinema A direção é muito boa O Benedict Cumberbatch Dá um show A Wanda Dá um show De atuação Tal Mas esses são pontinhos Isolados aqui Que a gente sempre vai trazer Porque linhagem Sempre será linhagem Beleza? É, a minha conclusão É o seguinte A lacração Tirou todo o potencial Do filme do Doutor Estranho É isso que eu falo Essa é a minha opinião Novamente Como eu falei no filme Sem spoiler No vídeo sem spoiler Vai lá Assista Tira a sua própria conclusão Vem aqui nos comentários E a gente troca uma ideia normal Mas pra mim Ficou muito claro E juntando tudo Da fase 4 Juntando tudo Tudo que tá acontecendo Na cultura pop Tudo que tá acontecendo Na HQ A minha conclusão É essa Não tirei a conclusão Do bolso E sim dos fatos Que estão acontecendo No exato momento Perfeitamente Então galera O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários A opinião de vocês Em relação ao que vocês viram No filme Se vocês gostaram Se vocês gostaram Não tem problema Discordar da gente Porque isso nunca será Ofensa na vida Se inscreve no canal Curte, comente e compartilhe E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri